Fala galerinha tudo bem com vocês Deus sabe na era novamente trazendo mais um vídeo para o canal pessoal vou fazer um vídeo que muita gente tinha me pedido aí esses dias já estão me cobrando bastante Neno eu preciso saber como eu faço para que eu possa manter a minha conta em vários aparelhos tá então pessoal é é um pedido de cara muita gente me pediu eu não lembro não vou citar nomes porque ele vou cometer injustiça tá mas é algo que para mim era muito claro isso mas eu percebo que muita gente não tem essa essa esse costume esse hábito e tá meio perdido no rolê então vamos lá pessoal sem enrolação direto ao ponto quando você começa a jogar dragoneer site voz eu não sei se você está jogando pelo mobile se você está jogando pela pelo pelo computador não sei qual qual foi a forma que você começou a jogar tá qual foi o mecanismo pelo iOS mais importante é o seguinte se você a recebeu indicação de algum amigo cara joga esse jogo vai lá baixa ele na loja da 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 Google ou eu a minha recomendação é que você baixa baixe pelo pelo app gallery tá que você vai ter vantagens do Neno já já trouxe no canal informações sobre isso a não deixe inclusive na descrição desse vídeo vai ter informações sobre isso tá é você pode baixar o aplicativo e você começar a jogar tá e aí o seguinte você pode começar a jogar por simplesmente vai clicar vai entrar aqui na engrenagem vai entrar que eu vou terminar a sessão mostrar para você vai entrar aqui e aí você vai começar a jogar você vai clicar bem aqui ó e aí provavelmente não vai ter nenhum herói para você vai aparecer aqui nova lista de servidores você vai escolher um servidor e vai começar a jogar beleza beleza aí é o seguinte pessoal você tem a oportunidade de jogar aqui convidado por mim né com convite que a gente pode disponibilizar para você jogar no nosso servidor que é o Silvana é 7 você pode jogar em um dos servidores disponíveis e as contas que você criar em cada um na realidade uma conta só com vários personagens em servidores serviços distintos eles vão ficar vinculados a um é tipo de vínculo específico tá nesse caso a minha conta ap galera está no Silvana é 7 aí eu vou entrar por ela vou entrar aqui no servidor eu vou mostrar para você tá aqui nas configurações vai aparecer o vínculo que eu fiz vínculo que eu fiz para essa conta é importantíssimo que você vincule porque você começa a jogar e não vinculou tá você faz você vai clicar aqui nos três pontinhos e vai vir aqui na engrenagem e você vai vir em associar conta é que vai ter o nome do teu personagem o ID teu personagem e se você não associou nesse caso você vai perceber que a minha conta está associada ao Google tá como eu já fiz esse vínculo tá tudo ok a sua provavelmente vai estar aqui Google vincular Facebook vincular a Apple vincular o que que você vai ter que fazer você vai entrar na tua conta você vai clicar no na engrenagem aqui em cima vai vir em assim associar conta e aí você vai vincular essa conta ao Google ao Facebook ou a Apple tá então escolha o modelo que você achar mais conveniente para que você possa vincular e aí a partir dessa vinculação a sua conta estará associada a um e-mail ou ao Facebook ou a mesmo a sua conta da Apple beleza quando eu fiz isso tá vincular o Google ou Facebook ou a Apple eu posso trocar dispositivo como que eu faço Neno você vai entrar por exemplo ou no celular de um amiguinho ou no computador em casa ou no Macbook Pro de um coleguinha tá E aí você vai simplesmente entrar ou vou tá terminando a clicar aqui nessa engrenagem e você vai procurar tá o meio com o qual você vinculou você vai clicar aqui ó iniciar sessão através de outra conta e você vai clicar aqui e você vai procurar eu vinculei através do Google você vai clicar no Google eu vinculei através do Facebook você vai clicar no Facebook eu vinculei através da da Apple você vai clicar na Apple lei o acordo e aí você vai obviamente clicar aqui e fazer a sua associar a sua o seu link tá você será linkado aquela conta que você fez no celular e você já vinculou você vai poder usar no computador ou no notebook ou nenhum outro smartphone ou a mesmo no Macbook Pro só ou no iPhone de um coleguinha tá porque que isso é importante pessoal porque tem muita gente que tá jogando e eu tá eu estou desacreditando disso tá e muita gente tá jogando e tá perdendo conta porque o cara começa a jogar não vincular nada aí dá um piripaque no celular dele ele perde o celular perde a conta porque ele não fez nenhum vínculo essa conta ela está somente vinculada a raiz desse aparelho do aparelho de pau você perde sua conta queridão então é importante que você faça a associação da sua conta a um e-mail e aí posteriormente você vai ter a segurança de recuperar a tua conta ou mesmo usar a sua conta em outro dispositivo podendo ser qualquer um desses que eu citei para você beleza pessoal dicasinha rápida já era para mim ter feito esse vídeo há muito tempo eu espero que você tire suas dúvidas em relação a isso eu não fiquei com dúvida ainda você pode dar mais detalhes a gente pode sim só me procurar ou nos corde o nosso grupo do WhatsApp ou no telegram ou no Instagram tem tem várias redes sociais no primeiro link da descrição terá todas as minhas redes sociais e eu já peço me segue lá tá me me segue no Instagram me segue no Facebook me segue no Twitter me segue aqui no no YouTube me segue na no lá na Twitch tá então cara é me segue tá essa força para nós belezinha vai tá aqui trazendo conteúdo de qualidade para te ajudar a ficar bacaninha na conta beleza é isso pessoal espero que esse vídeo possa te ajudar o vídeo rápido básico para que você possa ter segurança nos seus dados e manter a tua conta livre de qualquer tipo de problema beleza só isso beijo no coração fica com Deus se inscreve no canal ative-se notificação deixe like coloque no comentário e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas você puder para ajudar o seu pai beleza estamos próximos os três mil inscritos tá pessoal conto muito que o teu apoio para a gente poder bater isso muito muito antes do Natal Belezinha é isso vamos junto fica com Deus fui tchau tchau tchau